Terceiro conceito que talvez esteja te impedindo de alcançar o seu reconhecimento aí na farmácia. Parar de estudar, né? Gente que sai da graduação, acha que pronto, acabei, deu por aqui, não quero mais saber de estudar. Pra mim deu. Concluí aqui a graduação, tá suficiente, tá 10, vou ficar por aqui. Ainda tem gente que acredita que estudar é fazer uma pós-graduação. Eu fui uma dessas pessoas que durante muito tempo estudar era só quando eu, se eu estivesse fazendo uma pós-graduação. Se eu não estivesse fazendo uma pós-graduação é porque eu não estava estudando. Quando eu, virou a chave disso também, eu falei, opa, peraí, né? Existem outras formas de estudar. Ah, você pegar um livro pra ler, você está aqui comigo hoje, você está estudando. É uma crença que muitas pessoas ainda têm, né? Que achar que estudar é fazer uma pós-graduação.